Paz do Senhor Jesus, gente, bom dia pra vocês, bom dia, Deus abençoe o seu dia, tô passando aqui pra poder compartilhar mais um vídeo pro canal, gente, quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é, tenho refletido muito aí, né, a respeito de algumas coisas e olha, gente, é assustador o que nós estamos vivendo, né, é bem assustador mesmo, Mateus capítulo 21, é, Mateus capítulo 21, a partir do versículo, vamos lá, 21, versículo, é, louvado seja Deus, 28, vamos lá, mas, que vos parece? Certo homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, ele respondeu e disse, eu não quero, mas depois arrependido, foi, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi, qual desses dois fez a vontade de seu pai, disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo, que os publicanos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, essa palavra, eu demorei muito a entender ela, e eu vou até falar pra vocês, no mundo, eu até usava essa palavra pra poder acariciar o pecado em que eu vivia, né, eu falava, ah, e próprio Jesus disse que as prostitutas herdarão o reino de Deus, hoje, com toda a experiência, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor me deu, me tirando daquela vida, me trazendo pra presença do Senhor, hoje eu entendo essa palavra de maneira, é, mais, verdadeira, né, da maneira que, acho que Jesus mesmo queria passar pra gente, por quê? Ali, Jesus, ele pregava, ele realizava prodígios de milagres no meio de uma multidão, e toda vez que Jesus estava realizando uma grande obra, toda vez que Jesus estava realizando coisas ali no meio de publicanos, no meio de prostitutas, no meio de fariseus, no meio de escribas, no meio de discípulos, Jesus, ele sempre foi perseguido e perseguido por pessoas que eram ali conhecedores da, do, da Torá, conhecedores das leis, conhecedores das palavras, e eu sempre me questionei por que que Jesus falou isso, que as prostitutas e os publicanos herdarão, até porque os publicanos, ele era conhecido como pecadores diante da sociedade, era como pessoas que fossem imundas, pecadoras, diante de toda aquela sociedade, porque a olhar da sociedade viveu uma vida errada, e hoje eu entendo por quê, quando, é, Deus fala pra gente quando a gente tá no mundo, eu tenho uma obra na sua vida, você fala, é, que quero saber de obra, nada, mas quando Jesus, ele vai falando no nosso coração, a gente vai se arrependendo, e a gente vai entendendo que quem manda é ele, que quem direciona é ele, só que sabe o que eu acho engraçado, irmãos, não são todas as pessoas, porque a gente não pode generalizar, mas, às vezes, uma pessoa que viveu todo o tempo dentro da igreja, ela tem menos temor do que alguém que veio do mundo, é, alguém que vem do mundo, essa pessoa, ela tem temor, você quer ver um negócio, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo de Deus me incomodou, foi quanto a falar sobre alguém, porque eu entendi, até pelo que eu vivi no mundo, todas as vezes que eu falava de alguém, eu acabava caindo no mesmo pecado que aquela pessoa, e a nossa língua, a Bíblia, ela vai dizer que a nossa língua, ela tem o poder de direcionar a nossa vida, a nossa língua, ela é tão poderosa, mas tão poderosa e tão poderosa, que ela sendo pequena, ela direciona todo nosso corpo, ela direciona toda a nossa vida, que é o pior, eu lembro que um dia, quando eu dei entrevista em Rede Nacional, eu falei lá bem assim, olha, se eu tivesse sido traído com uma garota de programa, eu teria aceito, mas não, ele me traiu, teve um caso com uma mulher, pois bem, naquele mesmo dia, no dia seguinte, eu conheci a pessoa com quem eu me relacionei, essa pessoa me traiu com uma garota de programa, amiga minha, e eu tive que passar, colher os frutos daquilo que eu havia falado, porque é tão sério que a gente fala, é tão poderoso que a gente fala, e a gente precisa entender que tudo que a gente fala, a gente vai colher, até o próprio senhor, ele fala, que nós teremos que prestar conta de cada palavra dita, né, nessa terra, naquele grande dia, cada palavra que a gente lança, nenhuma dela é em vão, então a gente precisa ter o cuidado do que aquilo que a gente vai falar, e sobre o que que a gente vai falar, sobre quem que a gente vai falar, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem três dedos apontando para você, e um dedo apontando para o alto, e a gente vê uma série de cristãos que estão na igreja há muitos anos, são a nossa, né, assim, é, talvez até tenham crescido e nascido na igreja, mas parece que essas pessoas nunca se encontraram com Jesus, porque se elas se encontrassem com Jesus, saberia que Jesus é misericórdia, que Jesus é amor, que Jesus é perdão, Jesus ele não saia aí difamando pessoas, não, não saia, não, e hoje a gente quer ver crente, né, crente, crente, é crente, tá, crente, falando mal de pessoas e dizendo que está pregando o evangelho de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele fez o bem e ele fez o mal, o falar mal alimenta quem? Então, se eu falo mal, eu alimento a minha carne que é mal, eu alimento demônios que são maus, mas se eu falo e profiro o bem, eu estou alimentando o bem, quem é o bem? O próprio Jesus ele é o bem, o próprio Deus ele é bom, né, é, então a gente precisa entender o que que a gente está alimentando também com as nossas palavras, sabe, é, hoje eu fico vendo, eu falo, olha Jesus, ainda bem que eu tive um encontro com Jesus, porque se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu jamais estaria na presença do Senhor, eu jamais estaria na presença do Senhor, porque irmãos, o que tem de crente, que se descrente, que empurra a gente mais para o mundo do que para perto de Deus, o que tem de gente que se descrente, que acha que está sentado no trono, julgando fulano e beltrano, sabe, é, é, eu acho interessante isso, porque as pessoas ao invés de viver o evangelho, de se autocorrigir, não, elas querem se autocomisarizar, sou pobre coitado, sou isso, sou aquilo, eu, eu, ai, não, porque não sei o que, porque isso, e simplesmente querem se autocomisarizar, né, e sentar no trono e enfiar o dedo apontando todo mundo, ó, porque fulano peca, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, porque beltrano é errado assim, e eu queria saber a vida dessas pessoas, porque só de você estar falando mal dessas pessoas, você já está pecando, só de você estar julgando, você pode ter certeza que a forma que você está julgando, da mesma forma que você está julgando, você vai ser julgado, você pode ter certeza de uma coisa, se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, é isso, porque eu colhi muito do que eu falei, eu era prepotente, eu era arrogante, eu achava que o mundo estava embaixo dos meus pés, e o Senhor, ele me quebrou, e eu louvo a Deus por Deus ter me transformado, eu louvo a Deus por cada dificuldade, eu louvo a Deus por cada tratamento, porque foi isso que me deu caráter, né, foi isso que transformou a minha vida, foi isso que me fez me sustentar, eu me sustentar, não, o Senhor me sustentar até aqui, porque tem gente que acha que é autossuficiente, tem gente que acha que pode tudo, tem gente que acha que pode sentar e apontar o defeito de todo mundo e julgar todo mundo, e ele mesmo, ela mesmo está lá, né, cheio de pecado, todo errado, em vez de se corrigir, não, quer ficar achando que é o bambambam da correção, irmãos, a gente luta contra um sistema, contra uma potestade maligna, é, e as pessoas, elas estão tão cegas, que ao invés dela lutarem contra isso que é espiritual, elas querem lutar entre si, contra a carne, então você já vê que, obra da carne, obra da carne, obra da carne não é eu vim aqui pegar essa doutrina, não, obra da carne é eu ficar criando contenda com pessoas, é eu ficar criando distensão, é eu ficar criando ideias que vão, é, distender os povos, então assim, a gente, ontem mesmo eu estava estudando uma matéria, né, a gente estuda a sociedade, né, é, a sociedade em si, e aí, é, essa matéria minha, ela estava falando a respeito da ideologia de gêneros, e essa ideologia de gêneros, na verdade, ela foi um movimento criado por um movimento feminista, né, ali ela foi criada por isso, tem gente, ontem eu estava estudando sobre, é, sobre a intolerância religiosa, e eu acho engraçado que a intolerância religiosa, né, ontem eu estava estudando sobre isso, achei muito interessante, porque a intolerância religiosa é toda vez que eu não aceito aquilo que uma outra pessoa professa, quer dar um exemplo, o Brasil, ele é um país laico, ou seja, ele não tem uma religião, né, é, ele não professa uma religião, aqui nós somos livres, nós podemos professar qualquer religião, cada um professa a religião que quer, né, e assim vai, e o que professa aquilo que quer, né, o que eu não posso é obrigar a ninguém a ser como eu sou, o que eu não posso é obrigar a ninguém a fazer aquilo que eu faço, eu não, não posso, mas o que eu faço no meu canal é simplesmente falar as minhas experiências com Deus, até porque aqui é o meu canal, né, e eu tenho essa liberdade de falar, né, eu creio em nome de Jesus, né, é, eu estando num país laico, eu, é, tendo a minha religião, eu, tendo a minha crença, eu posso vir aqui compartilhar, mas cada um vai aceitar o que quer e o que não quer, você entendeu? Tanto que o espaço do YouTube tem pra cada um fazer ali, professar a sua religião, só que religião não é o sentar numa cadeira e apontar defeito dos outros, não, isso é intolerância religiosa, porque a partir do momento que eu estou apontando pessoas, eu estou agindo até mesmo contra a lei, eu estou denigrindo a imagem de pessoas, eu estou falando contra pessoas, eu estou, isso não tem nada a ver com religião, porque a Bíblia diz que, é, eu não posso apontar o meu irmão, e se eu aponto da mesma forma que eu aponto, eu serei apontado também. Então, gente, é, hoje a gente vê um cenário distorcido, um cenário egocêntrico, um cenário, é, totalmente distorcido a palavra de Deus, sabe? Assim, é uma coisa tão louca que a gente tá vivendo, que não dá nem pra entender, sabe? Assim, eu acho que Jesus, ontem eu tava conversando com uma pessoa, e eu tava contando as experiências, né, minha e tal, enfim, é uma pessoa que me conheceu na época que eu tava lá ainda no mundo, e hoje, é, né, eu tava saindo, tava nessa transição de sair do mundo pra vir pra presença do Senhor, e essa pessoa me conheceu, e, é, ontem a gente conversando, sabe, a gente falando a respeito disso, de como tá deturpado o evangelho? Você sabia que, olha só, o maior número de pessoas se converteram? Foi agora, quando as igrejas estavam fechadas, por quê? Porque muitas igrejas abertas não tá prestando pra nada. Eu congrego numa congregação, minha congregação é uma bênção, é, os cultos são terça, quarta, quinta, sexta, domingo, e ainda vamos estar com uma, é, uma tarde da bênção, se Deus quiser, em nome de Jesus, dia e de sábado, mas eu congrego, minha congregação é uma bênção, mas eu posso te falar uma coisa? Muita gente foi ganhada agora em tempos em que a igreja tava fechada, tava fechada por quê? Porque igrejas com templos abertos, portas abertas, mas que não se prega mais a palavra, que não se vive mais a palavra, que não se vive mais o evangelho do reino, né, hoje a gente vê as igrejas fazendo grandes festividades, pagando grandes cachês altíssimos de pessoas que são famosas pra poder ir pra, pra igreja ali pregar, lotam as igrejas ali, nesse dia da festividade, é mais um desfile de moda do que qualquer outra coisa, né, ali induzindo ao desfile de moda, ao consumismo, é, ao olhar pra si mesmo apenas, enquanto isso tem pessoas passando necessidade, passando fome, passando verdadeiramente situações deploráveis e ninguém quer ajudar, e as pessoas fecham o olho e dizem bem assim, não, porque a prova que você tá passando não é porque você tá no pecado, a prova que você tá passando é porque você tá errado, e às vezes a pessoa fazendo de tudo ali pra ter uma vida correta diante de Deus, você tá achando que é fácil largar o mundo pra poder vir servir o Senhor? Além da luta espiritual que existe, além da luta no mundo espiritual, no âmbito espiritual que existe, existe uma guerra dentro da gente, por quê? Porque a gente sai da nossa zona de conforto, e é isso que Jesus tá falando, porque quando uma prostituta, quando um drogado, quando um alcoólatra vem da presença do Senhor, ele sabe o que que ele teve no mundo, então quando ele vem, não vem pra querer aquilo que ele tinha no mundo, você sabe por que que Deus me deu essas revelações com ele, pela misericórdia? Porque eu sempre pedi a Deus, Deus, eu não quero viver um evangelho de qualquer maneira, e até quando eu estava no mundo eu falava isso, eu falava, Deus, o dia que for pra mim te servir, eu quero te servir verdadeiramente, eu não quero servir de qualquer maneira, porque o que que adianta eu tá aqui hoje, e naquele grande dia Deus falou pra mim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, Senhor, mas em teu nome eu preguei, Senhor, mas em teu nome eu curei, Senhor, mas em teu nome eu libertei, e aí? E Deus falou pra mim, apartai-vos de maldito, que eu não vos conheço, não sei nem quem é você,